A presidenta Dilma Rousseff participou hoje do encerramento da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Ela destacou a importância de um sistema de saúde pública de qualidade para a população. Cerca de 3 mil delegados participaram das discussões ao longo de quatro dias na Conferência Nacional de Saúde, que no dia do encerramento teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta definiu o tema do encontro Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas, direito do povo brasileiro, como muito atual. De fato, criar as condições para oferecer saúde pública de qualidade é dever de todo o governo, como mostrou a Maria do Socorro, até porque está na Constituição, mas é também uma escolha política dos governos. Dilma Rousseff destacou os avanços na saúde pública ao longo dos últimos anos, como os programas Farmácia Popular e Mais Médicos, e afirmou que o Sistema Único de Saúde é uma conquista de todos os brasileiros, que precisa ser defendida. Além de defender, nós temos de aprimorá-lo e atualizá-lo. Corrigir o que é deficiência do SUS, tornar a gestão do SUS e o atendimento da população mais eficiente, e, sobretudo, diversificar e ampliar as fontes de financiamento são tarefas imprescindíveis. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que a Conferência Nacional de Saúde é um processo democrático, de debate e participação popular, e destacou que ela acontece em um momento importante para o país, em que é preciso reforçar os princípios da democracia. Quero dizer para vocês que nós estamos juntos nessa luta, que vai nos exigir muito diálogo e trabalho. Até 2018, eu e meu governo seremos incansáveis na tarefa de construir saúde de qualidade para cuidar bem dos brasileiros.